Para lembrar o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falsiforme, celebrado essa semana, o Ministério da Saúde reforça a necessidade da detecção precoce da doença, ainda na triagem neonatal, o teste do pezinho, logo após o nascimento. A doença falsiforme é a doença genética hereditária de maior prevalência no mundo e pode ser controlada se houver diagnóstico precoce, tratamento adequado e acompanhamento médico-profissional especializado contínuo. O diagnóstico pode ser feito nos 29 serviços de referência em triagem neonatal habilitados pelo Ministério da Saúde. Crianças a partir dos 4 meses de idade, jovens e adultos que ainda não fizeram o procedimento para detectar a doença, podem realizar o exame de sangue chamado eletroforeste de hemoglobina disponível no Sistema Único de Saúde. De acordo com o Ministério, o exame também está inserido na rotina do pré-natal, que é garantido a todas as gestantes e parceiros. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Márcia Dias.